Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do Instituto Janete Arcaim. Espero que todos vocês estejam bem. A todos que estão nos acompanhando pelo YouTube, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Paulo do Núcleo de Santo André e espero que todos vocês estejam bem se curando, certo? Enquanto isso, aos educandos, enquanto eles vão entrando, pessoal, vai colocando aí o nome completo, tá? O nome completo e o núcleo de onde vocês estão falando, porque também pode ter educandos de outros núcleos, tá? Pode ter aqui, a gente educando de outros núcleos, participando nas nossas aulas também. Então, vão colocando aí o nome de vocês, certo? Seguinte, vou falar quais serão os materiais que iremos utilizar, tá? Os materiais que vamos usar na aula de hoje. Os nossos educandos já estão com os materiais aí separados, certo? Vou falar aqui, enquanto isso, para o pessoal do YouTube, para já ir pegando os materiais, para a gente realizar nossa aula de hoje, tá? O que a gente vai utilizar? Nós vamos utilizar uma bola de basquete, tá bom? Mas a bola de basquete não é obrigatória. Vamos usar uma bola de meia, um balde, um balde, uma garrafa pet e uma cruz funcional, tá? Uma cruz funcional. Ah, o que é uma cruz funcional, ó? Vou mostrar para vocês. Tá vendo aqui, ó? Bem onde tá meu dedo, ó? Uma cruz que eu fiz com fita, tá? Ah, eu fiz com uma fita, mesmo. Fiz uma cruz, uma linha na horizontal e uma na vertical, tá? Então, ó, é uma fita aqui e a outra aqui, fazendo a cruz, tá? Ah, não tem fita. Pode fazer com pano de chão, tá? Só que aí vocês vão ter que usar dois panos, tá? Aí põe um pano na vertical e um pano na horizontal, certo? Então, serão esses os materiais. Os nossos educandos já estão aí com os materiais separados, já tá tudo certinho. Legal. Eles estão colocando os nomes também, bacana. Enquanto isso, agora eu vou falar o tema da nossa aula de hoje, o que a gente vai trabalhar. Nós vamos trabalhar agilidade, tá bom? Agilidade, mas com exercícios aí focados e direcionados ao basquete, tá? Então, enquanto o pessoal do YouTube já tá correndo pra pegar os materiais, eu vou chamar o nosso assistente pra ele poder tirar uma foto nossa e registrar esse nosso momento aí, na nossa aula iniciando, certo? Então, enquanto todos já estão entrando, o Lucas tá conectando. Bacana. Assistente, vamos lá! Vamos lá, professor. Vamos lá, então, pessoal. Todo mundo abrindo a câmera pra gente poder tirar o print. print. Lucas, Gabriel, Fernando, conseguem abrir a câmera pra gente poder tirar o print. gente? Jônatas também, Ruan. Vamos lá, pessoal. Aí, ó. Ruan. Saudade de se desligar de novo. Ruan. Tudo bem, Ruan, sem problema. Gabriel, Fernando, conseguem abrir? Só falta vocês. Peraí, senhor. Rapidinho, eu vou abrir. Tá bom, Fernando, a gente te espera. Aí, ó, com a galera toda em peso. Isso aí, hein? Depois quero ver todo mundo com a câmera ali aberta aí pra gente fazer os exercícios, certo? Quero ver, hein? Pessoal aí, em peso. A aula tá bem divertida hoje, tá bem legal. Vocês vão se divertir bastante com os exercícios de agilidade, mas focando aí o basquete. Então, vai ter arremessos, vai ter exercício que vai precisar bater a bola, né? Biblar, ficar a bola. Vai ser bem, bem, bem legal. Vai passar rapidinho essa nossa aula. Vocês nem vão ver o que tem que passar. Vamos lá, Fernando. Vou abrir, senhor. Beleza. Bom, vamos lá, então, pessoal, pra gente não demorar muito e perder tempo pra começar a nossa aula, hein? Vamos lá, todo mundo preparado. Isso, legal, Fernando. Vamos lá. Sorriso no rosto, se aproximem da câmera. Preparados? Três, dois, um. Aê, print tirado. Pode continuar a aula, Paulo. Legal, bacana. Então, vamos lá, pessoal. A gente vai começar com o aquecimento, bem tranquilo, tá? Bem tranquilinho. Bem pra mim, bacana. Primeiro exercício do nosso aquecimento. A gente vai fazer um polichinelo, tá bom? Vamos realizar um polichinelo. A cabeça tá curtando, ó. Vou desligar um pouquinho. Vamos realizar um polichinelo, certo? Tradicional mesmo aqui na lateral. Vamos fazer dez repetições, tá? Então, prepara. Três, dois, um. Foi. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, sete. Muito bom. Respira fundo. Dez segundinhos aí, pra gente já fazer o mesmo. Três. Corta o meu nariz. Entre. Solta pela boca. Três. Dois. Um, mais dez, hein? Foi. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Isso. Solta. Três. Segura. Respira. Vamos para o nosso segundo exercício. Tá? Respira fundo. Corrida no lugar, tá? Só que a gente vai levantar bem a perna aí, bonitinha no lugar, elevando os joelhos, tá? Quem quiser pode deixar a mão aqui na frente pra bater ou pode deixar o braço pro lado para o movimento, tá? Só que a gente vai fazer dez segundinhos, beleza? Então, prepara. Então, prepara. Três. Dois. Um. Foi. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Solta. Respira fundo. Tá? Vamos fazer mais uma. Prepara. Três. Dois. Um. Foi. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. E solta. Bacana. Nosso terceiro exercício. Vamos realizar saltos, saltitos no lugar, tá? Mas a gente só vai apoiar somente a ponta dos pés, tá? Somente a pontinha dos pés. Não vamos apoiar o calcanhar no chão, tá? Vamos saltar só na ponta do pé. Encosta e sobe, encosta e sobe. Beleza? Vamos fazer dez repetições também, tá? Então, pontinha do pé, prepara. Três. Dois. Um. Foi. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Três. Sete. Oito. Nove. Dez. Só a pontinha do pé, sem apoiar o calcanhar. Respira fundo. Vamos fazer mais uma vez. Prepara. Três. Dois. Um. Foi. Um. Dois. Dez. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Dois. Bacana. Muito bom. Beleza. Esse foi o nosso terceiro exercício. Agora a gente vai para o nosso último, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai fazer um avanço, tá? A gente vai ficar aqui, ó. Com as pernas uma do lado da outra. Vamos avançar a perna direita. Vamos realizar um agachamento e rotacionar o tronco para a direita, tá? Bom. Avança, rotaciona e volta. Certo? Vamos fazer cinco repetições do lado direito. Depois vamos fazer cinco avançando para a esquerda e rotacionando o tronco para a esquerda, tá? A gente vai fazer cinco. Um lado e cinco do outro. Prepara. Três. Dois. Um. Para a direita primeiro, hein? Perna direita. Avançou? Um. E volta. Dois. Três. Quatro. Cinco. Então, perna esquerda. Perna esquerda. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E só. Respira fundo. Vamos fazer mais cinco de cada lado. Respira. Enfarta no nariz. Solta pela boca. Mais cinco. Para a direita, avançando a perna direita. Três. Dois. Um. Foi. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Perna esquerda avançando agora. Potacionando para a esquerda. Além. Um. Dois. Três. Três. Quatro. Cinco. Aí, boa. Então, pessoal. Esse foi o nosso aquecimento. Certo? Vou dar uma pausa para vocês poderem tomar um golinho d'água. Respirar fundo. E já chamo vocês para a gente dar continuidade. Tá bom? Então. Água aí, pessoal. Tchau. Amém. Vamos voltando. Vamos voltando. Toma uma linha de água. Respira fundo. Certo? Vou abaixar um pouquinho aqui. Pra vocês verem minha cruz. Minha cruz está aqui. Mas eu vou mostrar pra vocês. Ó. Tem uma linha aqui que eu fiz. Uma está aqui. E a outra está aqui. Certo? Uma na vertical e a outra na horizontal. Seguinte. Então, quando a gente monta a cruz, a gente tem quatro quadrados. Para vocês prestarem bem a atenção. O quadrado da direita embaixo. O quadrado da esquerda embaixo. O quadrado da esquerda em cima. E o quadrado da direita em cima. Certo? Então, são quatro quadrados. Quadrado embaixo da direita. Quadrado embaixo da esquerda. Quadrado em cima da esquerda. Quadrado em cima da direita. Quatro quadrados. Quatro quadrados. Vamos ficar com dois pés dentro do quadrado da direita embaixo. Tá? Vamos ficar com dois pés dentro desse quadrado. Só que a gente vai saltar somente com a perna direita. Tá? A gente vai fazer cinco saltos. Somente com a perna direita. Em todos os quadrados. Então, a gente vai para frente, esquerda, trás e volta para a posição. Tá? A gente vai fazer frente, esquerda, para baixo e direita. Fez esse movimento completo, vai ser uma repetição. Tá? Então, a gente vai fazer cinco direto. Depois, a gente vai trocar de lado. A gente vai começar no quadrado esquerdo, do lado esquerdo embaixo. E vamos saltar com a perna esquerda fazendo cinco giros. Saltando para frente, para a direita, para trás e para a esquerda. Então, a gente vai fazer uma vez com a perna direita, outra vez com a perna esquerda. E depois, vamos fazer com os dois pés juntos. Tá? Saltando todos os quadrados com os dois pés juntos, fazendo a rotação. Saindo do lado direito embaixo e depois saindo do lado esquerdo embaixo. Beleza? Vamos fazer todas essas primeiro e depois vocês vão fazer novamente. E eu vou acompanhar vocês, tá? Então, perna direita, cinco giros aí. Só perna direita. Prepara. Três, dois, um, foi. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Aí. Troca de lado, perna esquerda. Vem. Vem. Dois. Três. Quatro. Cinco. E sobe. Boa. Com os dois pés juntos agora, hein? Saindo no quadrado da direita embaixo. Vem. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Troca de lado. Mais cinco. Prepara. Valendo, hein? Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Sobe. Muito bom. Legal. Tudo bem, Juliane? Seja bem-vinda. Bacana. Lucas também. Lucas também. Beleza. Então, respira fundo. Vou dar uns segundos pra vocês poderem respirar. Tá? E aí, a gente vai fazer de novo. Saindo lá do lado embaixo, do lado direito. Vai fazer cinco saltos com a perna direita. Depois, vamos fazer com a perna esquerda. Depois, vamos fazer com as duas pernas saindo dos dois lados. Beleza? Então, se posiciona. Todo mundo aí, telposicionado. Boa. Respira. Juliane, Murilo. Posicionou no quadrado de baixo da direita. Somente o perna direita. Cinco giros, hein? Prepara. Valendo, hein? Foi. Um. Dois. Isso. Até dar cinco. Fez cinco. Segura. Isso. Boa. Lembrando que é um pé. Só o pé direito. É uma vez no da frente, uma vez no da esquerda, uma vez no de trás. Não precisa dar vários saltos dentro do quadrado, tá? Um. 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 Diretão. Agora, perna esquerda. Sai lá do lado esquerdo, no quadrado de baixo do lado esquerdo. Tá? Vamos fazer também mais cinco. Tá? Prepara. Três. Dois. Um. Valendo, hein? Fez cinco. Segura. Equilibra bem o corpo. Um. Boa. Bacana. Terminou. Retira fundo. Agora, com os dois pés. Agora vai ficar um pouquinho mais fácil porque vai faltar com os dois pés, né? Então, com os dois pés dentro do quadrado embaixo do lado direito. Tá? Então, cinco voltas. Prepara. Três. Dois. Um. Valendo, hein? Com os dois pés juntos. Isso. Muito bom. Boa. Trocou o lado agora. Lado esquerdo, certo? Todo mundo agora do lado esquerdo embaixo, hein? Saltando com os dois pés juntos. Prepara. Três. Dois. Um. Valendo. Muito bom. Boa, Lucas. Boa, Ju. Boa, Theo. Boa, Murilo. Bacana. Legal. Respira. Respira fundo. Respira fundo. Já, já vou dar uma pausa pra vocês. Vamos para o nosso segundo exercício, tá? Nosso segundo exercício. Vamos lá. Deixa eu abaixar aqui pra vocês verem. Vamos agora usar a bolinha de meia ou a bola de basquete, tá? A bolinha de meia ou a bola de basquete. Só que agora, ó, vocês estão vendo, eu tô com um pé no quadrado, perna direita no quadrado da direita e perna esquerda dentro do quadrado da esquerda embaixo. Eu vou sair da cruz. Eu vou ficar do lado de fora da cruz funcional, tá? Embaixo, na parte de baixo da cruz. Segurando a bolinha ou a bola de basquete. O que que a gente vai fazer? Vamos saltar e cair com os dois pés. Um pé. Perna direita no quadrado da direita embaixo. Perna esquerda no quadrado da esquerda embaixo. Ao mesmo tempo. Tô fora, então, ó. Saltei. Cair com o pé de cada lado, certo? Muito no de baixo. Primeira avaliação. Vamos deixar a perna direita como pé de pivô, tá? É o pé que vai ficar fixo. E a perna esquerda vai movimentar em todos os quadrados. Então, ó. Cair com os dois pés, certo? Vou deixar a perna direita no pé de pivô. É o pé fixo. Então, a perna esquerda. A gente vai avançar ele no quadrado da frente. Depois, pro quadrado do lado. E vamos voltar ao trajeto. Vai voltar pro quadrado da diagonal. E vai voltar pra posição inicial. E vai sair da cruz. Certo? Isso vai ser um. Então, ó. Tá aí. A perna avança nos dois quadrados de cima. E volta. Certo? Vamos fazer cinco vezes. Só que a bolinha e a bola de basquete. O que a gente vai fazer? Quando a gente for avançar as pernas, a perna que não for o pé de pivô, né? Nesse caso aqui, a minha perna esquerda, que é a que eu posso movimentar. A bolinha, ou a bola de basquete, a gente vai proteger do lado da cintura da perna que é o pé de pivô. Então, ó. Atrás aqui, ó. Do lado do corpo, ó. Protegendo a bola com o tronco, ó. E a bola protegida. Certo? Então, a bola de basquete ou a bolinha de meia sempre do lado da cintura aqui, na parte de trás da perna que é fixa. Tá? E a outra perna se movimenta. Beleza? Depois, a gente vai trocar a perna e vai fazer com a perna esquerda. Tá? A perna esquerda vai ser o pé de pivô. Então, a gente vai proteger a bolinha do lado da perna esquerda. E a perna direita vai avançar todos os quadrados da cruz funcional. Beleza? A perna esquerda avançou e voltou, sai da cruz de novo pra entrar saltando. Tá? Agora, a gente vai fazer somente com a perna direita. O pé de pivô vai ser o pé direito. Tá? Pé de pivô, pé direito. Vamos fazer cinco direitos. Tá? Então, fora da cruz, bolinha, bola de basquete na mão. Três, dois, um. Valendo, hein? Caiu, protegeu. Um, caiu, de novo. Dois. Três. Quatro. Cinco. Agora, perna esquerda, certo? Perna esquerda, pé de pivô, pé esquerdo. Valendo. Avança nos colgados. Um. E sai. Dois. Três. Quatro. Cinco. Isso. Muito bom. Respira. Respira fundo. Certo? Puxa o ar pelo nariz. Solta pela boca. E a gente vai fazer mais uma vez, certo? Vocês vão fazer mais uma que eu vou ver vocês fazendo. Por que a gente protege a bola atrás e os pés estão se movimentando? Porque quando o adversário está pressionando a gente, a gente pode utilizar o corpo para proteger a bola e ele ficar mais longe ainda da bola. Então, por isso que eu puxo a bola aqui do lado da cintura e ponho a perna à frente aqui, ó. Para proteger o adversário de pegar a bola. Então, vamos lá, pessoal. Se posiciona. Vamos fazer a perna direita agora, que é o pé de pivô. E a perna esquerda é a perna que vai se movimentar. Beleza? Então, fora da cruz e embaixo vai saltar e vai fazer o movimento. prepara 3, 2, 1. Foi! 1. 2. Isso. 3. Vai na minha contagem. Isso. 4. Isso. E 5. Bora! Legal. Agora, vamos trocar a perna de pivô, tá? O pé de pivô vai ser agora o pé esquerdo, tá? Lembra, quando terminar de fazer o exercício, avançar a perna e voltar, deixa a bolinha, deixa o braço aqui, ó, na frente do corpo, tá? Não sai já com a bolinha do lado do corpo. Para vocês não pegarem, não ficarem com esse gesto mecânico, tá? Então, fez o movimento, protegeu, quando sair da cruz, volta os braços normal. Aí, salta, aí, coloca ele para proteger. Beleza? Então, mais 5, valendo, hein? 1. Isso. 2. 2. Entrou saltando. 3. E protege a bolinha. Isso. 4. E a última, 5. E aí, boa. Legal. Muito bom. Respira. Vou dar uma pausa para vocês tomarem um golinho d'água. Então, toma um golinho d'água e a gente já volta. Beleza? Respira fundo, puxa o ar pelo nariz. Toma um golinho d'água. Legal. Pessoal, agora a gente vai atirar o balde e a bolinha de meia, tá? O balde vai ficar aqui, embaixo, minha cesta. Estão vendo aqui, meu, funcionar. Tá legal. Certo? Tô com a bolinha na mão e vou estar dentro da cruz, tá? Perna direita, no lado de cruz, no quadrado, embaixo da direita, perna esquerda, dentro do quadrado, esquerdo, embaixo. Nós vamos fazer um trabalho de footwork, tá? De pés, de agilidade. Então, a gente vai fazer o seguinte, no quadrado de cima, vamos fazer, ó, os pés, frente, frente, trás, trás. e avança dentro dos quadrados, tá? Frente, frente, é o pé direito no quadrado, direito em cima, pé esquerdo no quadrado, esquerdo em cima, trás, trás, volta, volta. frente, 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 trás, 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 tá? Esse vai ser o nosso início. Daí eu vou dar três comandos pra vocês, tá? Eu posso falar direita, esquerda ou frente. Se eu falar direita, vai estar lá fazendo footwork. Falei direita, vai saltar pra direita, fora da cruz, e cair com dois pés, e realiza o arremesso. Se eu falar esquerda, vai fazer aqui, esquerda, falei esquerda, salta, cai com dois pés, do lado esquerdo, e arremessa. Se eu falar frente, vai saltar com dois pés pra frente, da cruz, e arremessar. Certo? Vou fazer a primeira com vocês, hein? Então, vamos lá, hein, pessoal? Prepara. Valendo, hein? Footwork, bora! Frente! Primeira tá lá, hein? Primeira, né? Tá lá. Vamos lá, hein, pessoal? Capricha ao arremesso, hein? Pegou a bolinha, voltou, hein? Footwork. Direita. Boa! Segunda também, hein? Bora! Footwork. F Jaque! E sequeira! Sore! Footwork. E sequeira! P! E sequeira! São que! Outra meio! Desse! Animada! Em sija, Só. Pute work. Frente. Pute work. Frente. Pute work. Esquerda. Pute work. J. A última. São dez caras em meses, hein? A última, hein? Pute work. Bora. Bora. Pute work. Vamos. Vamos. Vai. Frente. Aí. Respira. Bacana, hein? Respira. Vou fazer mais uma aí, hein? Mais uma vez, certo? Respira fundo. Puxa aqui do nariz. Solta pela boca. Tá? Respira fundo. Dá alguns segundos aí pra vocês. Então, quero ver. Capricha. Lembra do movimento do arremesso. Braço estendido, ó. Flexiona. O punho, o pin, o movimento, né? Tá aqui com a bolinha, ó. Solta lá em cima, ó. Aí solta a bolinha, certo? Solta a bolinha. Então, prepara aí, se posicionem. Vamos pra nossa segunda série, hein? Todo mundo posicionado lá na cruz. Entra na cruz. Quando eu falar já, vocês começam o footwork. Beleza? Já. Bora. Frente, frente. Trás, trás. Direita. Volta pra direita e arremessa. Isso. Pegou a bolinha. Já. Valendo. Footwork. Direita. Isso. Boa. Pegou. Footwork. Bora. Esquerda. Isso. Footwork. Frente. Salta pra frente e arremessa. Lembra que tem que se equilibrar bem, tá, pessoal? Se equilibra primeiro. Footwork. Acabando. Direita. Isso. Mais três. Só mais três arremessos. Bora, bora, bora. Tá acabando. Tá no fim. Footwork. Direita. Isso. 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 Boa. Mais dois. Isso. Boa. Frente. E a última, hein? A última. Footwork. Valendo. Bora, 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 bora. Vou segurar, hein? Vou segurar. Vamos, 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 vamos. Energia, energia, energia. Esquerda. Isso. Muito bom. Boa, pessoal. Respira. Toma um golinho d'água. Respira fundo. Muito bom. Muito bom mesmo. Respira. Toma só um golinho, tá? Não bebam muita água. Se vocês beberem muita água, vocês podem ficar com dores aqui na região da barriga, né? Na lateral aqui do abdômen. Toma só um golinho. Respira fundo. Puxa o ar pelo nariz. Solta pela boca. Gostei de ver, tá? Aí estão de parabéns. Céu, Murilo, Lucas, Juliano. Legal. Boa. Vamos pro último. Tá acabando já quase a nossa aula. Vamos para o nosso último exercício, tá? Seguinte. Deixa eu ajustar aqui pra vocês verem a cruz e me verem também. Então, perfeito. O primeiro exercício a gente vai fazer sem a bolinha, tá? Só que ao invés de a gente ficar atrás da cruz, embaixo, né? A gente vai ficar do lado lateral, fora da cruz. Fora. Fora da cruz. Vamos ficar do lado direito. Do lado direito da cruz. Tem um quadrado em cima e tem um quadrado embaixo, certo? Nós vamos fazer um trabalho de footwork também. Só que esse trabalho de footwork vai ser só com a perna esquerda que vai realizar o movimento dentro da cruz. Então, ó, a gente vai estar aqui no footwork. A nossa perna esquerda, ela vai no quadrado de cima, vai voltar e vai pro quadrado de baixo. Então, a gente vai ficar cima, embaixo. Em cima, embaixo. Fazendo aqui, ó. Corridinha no lugar, hein, ó. Em cima, embaixo. Em cima, embaixo. Depois, a gente vai pro lado esquerdo da cruz. Fora também. Só que aí quem vai fazer o movimento é a perna direita, ó. Em cima, embaixo. No quadrado, ó. Quadrado de cima, quadrado de baixo. Quadrado de cima, quadrado de baixo. Certo? Somente isso. Então, vamos lá? Vamos fazer dez segundinhos, tá? Do lado direito e depois a gente inverte, tá? Dez segundinhos. Prepara. Três, dois, um. Valendo, hein? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Isso. Troca de lado. Perna direita. Prepara. Três, dois, um. Foi. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Legal. Agora sim, vamos utilizar ou a bola de basquete ou a bolinha de meia. Tá? Quem tiver com a bola de basquete ou a bola de meia, vai, a gente vai sair aqui, ó, do lado direito da cruz funcional, perna esquerda avançando, tá? Perna esquerda avançando lá nas laterais. Quem tiver com a bolinha de meia ou a bolinha de basquete, bola na mão direita e vamos jogar ela pra cima, ó, com a palma da mão virada pra cima, ó, com a palma da mão virada pra cima, tá? E vamos fazer o movimento dos pés, ó. Então, movendo pra cima, a bolinha e fazendo o pitch work lateral. Depois a gente vai inverter e vai fazer com a mão contrária e a perna direita entrando na cruz, tá? Então, vamos lá. Prepara. Três, dois, um. Perna esquerda avançando, hein? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Isso. Trocamos de lado, vamos lá pro lado esquerdo da cruz. Bolinha ou bola de basquete na mão esquerda, perna direita vai entrar, hein? Prepara. Três, dois, um. Valendo, hein? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Isso. Legal. Essa é a nossa última avaliação, tá? Pra gente encerrar a nossa aula e depois fazer o desafio. Vamos lá pro lado direito de novo. Quem tiver com a bola de basquete, agora vai driblar a bola, ó. Vai fazer o movimento, driblando a bola, batendo a bola. Ah, quem tiver com a bola de basquete. Vai fazer a mesma coisa, só batendo a bola. Quem tiver com a bolinha de meia, agora vai mudar a pegada. Vai jogar a bolinha pra cima e pegar com a palma da mão virada pro chão, ó. Joga, pega a bolinha com a palma da mão virada pra fora, ó. Então, esse aqui, ó. Joga pra cima, pega com a palma da mão virada pra fora. Joga pra cima, palma da mão pra baixo. Pra baixo. Certo? Vamos fazer esse movimento, quem tiver com a bolinha de basquete. Quem tiver com a bolinha de meia. Quem tiver com a bola de basquete, vai driblar o lado do corpo. Beleza? Então, vamos lá. Dez segundinhos, nossa última avaliação, hein? Prepara. Três. Dois. Um. Além, vem. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Soco. Trocamos o lado. Troca a mão, tá? Agora a mão esquerda que vai fazer o drible, né? Vai quitar a bola ou vai jogar a bolinha, vai manusear a bolinha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aí. Bacana, pessoal. Muito bom. Obrigado. Então, a gente fez dos dois lados, né? Do lado direito e do lado esquerdo, algumas variações. Primeiro, sem bolinha. Segundo, jogando para cima. Terceiro, driblando ou mudando a pegada, tá? A gente enrela com a bolinha de meia, mudou a pegada. Seguinte. Nosso desafio, tá? Vou deixar vocês esfriarem um pouquinho. Só que agora a gente vai utilizar a bolinha de meia e a nossa garrafa. Uma garrafa pet que a gente pediu para vocês. Como que vai funcionar? Eu vou usar a minha mesmo aqui, ó. Do Instituto. Vou usar a minha garrafa mesmo aqui do Instituto. Se vocês tiverem outra garrafa, não tem problema. Pode ser uma garrafa de produto de limpeza. O que vocês quiserem, tá? Desafio é o seguinte. Vamos segurar essa garrafa com a mão esquerda no meio da garrafa. No meio da garrafa. Então, a garrafa que vocês tiverem aí, segura ela no meio. Bolinha na mão direita. Bolinha na mão direita. O objetivo. A gente vai jogar essa bolinha para cima e vamos ter que pegar ela cinco vezes. Vamos jogar ela e pegar com a palma da mão virada para baixo. Cinco vezes. Um, dois, três, quatro, cinco. Fez assim, vai trocar de mão agarrada. Aí, vamos segurar com a mão direita e vamos fazer mais cinco com a mão esquerda. Um, dois, três, quatro, cinco. Certo? Essa é a primeira. Essa é a primeira que a gente vai fazer. Então, vamos lá. Garrafa na mão esquerda, segura no meio, bolinha na mão direita. O intuito, o objetivo é não deixar a bolinha cair ou a garrafa cair. Tá? Nem a bolinha, nem a garrafa. Então, primeira em três, dois, um. Valendo, hein? Um, dois, três, quatro, cinco. Bora. Não deixei cair. Trocou de mão. Trocou de mão. Mão direita agora, segura a garrafa. Mão esquerda, mais cinco. Valendo, hein? Um, dois, três, quatro, cinco. Boa. Legal. Segurando a garrafa. Pelo meio foi um pouco mais fácil para a garrafa não cair. Agora, a gente vai segurar essa garrafa pelo bico. Tá? Pelo bico aí da garrafa de vocês. Tá? Pontinhas dos dedos só, hein? Pontinhas dos dedos. Vamos fazer a mesma coisa. Mais cinco de cada lado, hein? Prepara. Valendo, hein? Um, dois, três, quatro. Boa a garrafa de lado. Um, dois, seis, quatro. Não deixei cair. Nem a garrafa, nem a bolinha. Agora, vai ficar um pouco mais difícil. A gente vai apoiar ela na palma da mão. E equilibrar a garrafa na palma da mão. Certo? A palma da mão aberta. E vamos fazer mais cinco também. Mesma coisa. Tá? Bom. Prepara. Três, dois, um, foi. Um, dois, três, quatro, cinco. Troca de mão. Não pode segurar a garrafa, ó. Ah, ela vai desequilibrar. Não pode segurar com os dedos. A gente tem que equilibrar aqui, ó. A palma da mão. Mão esquerda. A última, hein? Três, seis. Boa. Tranquilo. Então, ó. Esse foi o nosso desafio. Bem mais de boa. Bem tranquilinho. Certo? Com o objetivo de não deixar a bolinha ou a garrafa cair. Dependendo da situação. Certo? Eu quero que vocês coloquem aí no chat. Quem conseguiu fazer complexo sem deixar cair? E quem deixou cair? Ah, falaram. Deixei cair uma vez. Deixei cair a bolinha três vezes. Ou não. Não deixei cair e fiz complexo. Coloca aí no chat pra eu saber. O que vocês foram? É, ó. Deixei cair a bolinha uma vez. Moreira. Deixei a garrafa cair duas vezes na última. A última é a mais difícil porque tem que equilibrar, né? Gabriel Camila. É. Uma vez. Asservo. Três vezes. Lucas. Deixei a garrafa cair uma vez. E fica realmente mais difícil quando a gente equilibra a garrafa na palma da mão, porque ela pode tombar para os lados e como a gente não pode segurar com as pontas do dedo, a gente tem que pensar em fazer o movimento da bolinha e ao mesmo tempo equilibrar a garrafa. A gente está fazendo duas coisas ao mesmo tempo, tendo que pensar na bolinha e tendo que pensar na garrafa. Isso é bom, tá, pessoal? Isso a gente está fazendo um trabalho cognitivo muito bom, porque na hora do jogo vai ter momentos que vocês vão estar pensando em várias possibilidades na hora do jogo. Isso acontece naturalmente. Você recebeu a bola. E agora, o que eu vou fazer? Vou passar, vou cortar, vou chutar. Se eu cortar, o que eu faço? Vou passar para o meu colega ou vou chutar? Então, tem várias coisas que vão acontecendo durante o jogo, tá? Então, pessoal, para a gente encerrar, a gente vai fazer o nosso alongamento, tá? E aí, já está fazendo. Então, vamos lá, vamos alongar, bem tranquilo, só para soltar o corpo, para soltar o músculo. Vamos cruzar o braço na frente. Puxa o outro aqui. Dez segundinhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Trocou. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Mão nas costas. Puxa o tupelo para baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Trocou. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aí. Perna aqui, ó, aberta, joelhos semiflexionados, vamos lá no chão, toca a mãozinha no chão e segura, tá? Dez segundinhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aí. Legal, pessoal. Boa. Muito bom, muito bom. Não tem problema aqui. Certo, pessoal. Então, ó, eu quero agradecer, tá, a presença de cada um de vocês. Quero agradecer o Fernando, Gabriel Acerbi, Gabriel Fivigari, Jonatas da Silva, Larissa, vou pegando aqui, Manuela, Murilo Manderi, Murilo Valeriano, Pedro Oliveira, Juan, Tel, Lucas Pereira, Juliane Cruz. Certo? Pessoal, então, eu quero agradecer a cada um de vocês pela presença, pela participação. Quero agradecer ao Tel, ao Murilo, à Juliane, aí, ao Rick, por terem deixado a câmera aberta, certo? Porque, assim, a gente consegue ter uma troca bacana, consigo ver vocês fazendo, é uma coisa legal, tá? Então, e motivador pra mim, também, né, de estar vendo vocês fazendo os exercícios junto comigo. Isso, pra mim, é muito positivo, tá? Então, agradeço a presença de todos. Antes de saírem, quero que vocês coloquem no chat uma nota aí, de 1 a 10, do que vocês acharam da aula, tá? Coloco uma nota de 1 a 10, do que vocês acharam aí, dos nossos exercícios. Foi mais focado em agilidade, mas a gente trabalhou bastante aí, coisas relacionadas ao basquete, né, o arremesso. Foi bem, bem legal. Então, coloque aí uma nota de 1 a 10. A todos que estão nos acompanhando pelo YouTube também, pode colocar uma nota aí, de 1 a 10, do que vocês acharam. E eu agradeço a presença de todos. Pessoal, a gente se vê quarta-feira, novamente, beleza? Então, até quarta. Tchau, tchau, gente. Valeu. Até quarta, professor. Tchau, Murilão. Até quarta, professor. Tchau. Tchau, Juliane. Tchau. Tchau, Jonathan. Boa. Gabriel. Tchau.